Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, saiu aqui a versão do mod do Look FZ, versão 0.10.2 H1, o link vai estar para vocês na descrição, também vai ter o link aí do Patreon do Look FZ, quem quiser continuar colaborando com o projeto, beleza? Então pessoal, antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, participe do nosso canal de promoções do Telegram, que eu sempre estou publicando promoções lá, e também vai ter o link da aba comunidade de promoções do YouTube, onde eu também publico as melhores ofertas, beleza? Então pessoal, vou abrir para vocês aqui o Change Log, não teve tantas mudanças, teve uma mudança para a GTX, e é o que? Agora você pode fazer a configuração da GTX ter mais compatibilidade com DLSS barra Frame Generator. A gente sabe que em alguns jogos, quando você habilitava o DLSS, crashava e tudo mais, tanto em placas da AMD, quanto em GTX. E agora, aí a AMD eles criaram uma função que você habilita lá naquele arquivo fsr2, fsr3 config.ton, aí você conseguia ter compatibilidade com o DLSS em alguns jogos, que crashava. E agora eles implementaram isso na GTX, e também fizeram uma correção aqui para o Horizon Zero Dawn e o Red Dead Redemption 2, né? Que às vezes crashava quando você mudava tipo de DLSS para fsr, então eles fizeram essa correção também. Não foram tantas correções, né? Mas o destaque foi mais para a GTX. Também recomendo que você lê isso aqui para você tirar dúvidas, às vezes tem gente que não lê, tem tudo aqui escrito e o cara não lê, tem preguiça. E aí fala, ah, meu jogo não abre e tal, então aqui tem todas as dicas aqui nesse outro arquivo aqui, ó. Por exemplo, jogos da Epic, você tem que desativar a sobreposição da Epic Games, aqui ensina tudinho como é que você vai fazer. E também, ó, alguns jogos, o RivaTunner, né? O programa que vem em conjunto com o MSFT Banner, tem crachado jogos, você tem que desabilitar ele. Você tem que fechar ele, tem que usar outro software para monitorar. Você pode usar o da NVIDIA ou pode usar o da AMD. Então é isso, pessoal, eu vou abrir dois jogos aqui rapidamente para a gente estar testando. Eu vou testar no Alan Wake e o horário de zero down. É só um vídeo de teste, tá? Eu coloquei aqui a 1650 e vamos ver se o mod está funcionando perfeitamente, se teve correções de bugs e tudo mais. Então, vou pegar aqui o Alan Wake, ó. Vou pegar o mod, ele vai estar compactado. Quando vocês extraem aí o Alan Wake, eu sei que usa o 220, eu vou deixar para vocês também na descrição, deixa eu abrir aqui, o link da lista, tá, pessoal? E aí você pode ver aqui, ó, igual o Alan Wake, ó, 220. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui, é, 220, e joga aqui dentro. Deixa eu abrir aqui a pasta. Aí você tem que jogar onde está o executável do seu jogo. Joguei aqui, pronto. E aí você volta e pega esses outros dois arquivos aqui, ó. Vem em FSR3 Common e pega esses dois aqui e joga dentro da pasta também. Pronto, o mod já está instalado. Outra coisa também, o Alan Wake, muita gente fala, meu Alan Wake não está abrindo. É o seguinte, pessoal, o Alan Wake você tem que deixar o jogo em modo janela. Se você colocou o mod dentro do Alan Wake e ele não está abrindo, é porque está em tela cheia. Então você tem que vir aqui, ó, geralmente ele vem por padrão tela cheia. Você abre o jogo sem o mod, coloca em 100 bordas, fecha o jogo e aí depois você abre, coloca o mod e abre ele. E aí ele vai abrir normalmente. Vocês podem ver, o jogo está aqui em um DLSS, o frame generator ativo. Eu vou entrar no jogo aqui e daqui a pouco eu volto quando o jogo iniciar. Bom, pessoal, voltei. Já estamos aqui com o mod ativado. E vocês podem ver que o HUD ainda continua pulgado. Eu cheguei a trazer um vídeo. Infelizmente a HUD só não dá bugs em RTX, tá? Eu testei na 26th Super. Esse mod, ele não tem bugs de HUD nas placas RTX. Mas GTX e RX, né? Placas mais antigas aí, ainda está com bug de HUD. E vocês podem ver aí a 1650 rodando quase 60 FPS. Bem estável. E aí a dica que eu dou, se você tem placa fraca e quer jogar o All-On-Wake, tipo a 1650, aí ou 5500 XT, cara, na hora que estiver rolando os diálogos, fica parado. É a única forma aí, se você estiver com a performance baixa, sem o mod... Aí, eu... Tá vendo? É isso, na hora que estiver rolando os diálogos, fica parado. Pra você ler, né? Infelizmente o jogo não é dublado. Isso dublado era só desativar e ouvir a dublagem. Mas é isso, pessoal. Eu vou testar outro jogo aqui pro vídeo não ficar muito grande. Esse vídeo aqui é mais pra falar sobre a atualização do mod. Beleza? Então me aguardem aí que já já eu volto. Bom, pessoal, agora eu vou testar no Horizon Zero Dawn. Vou abrir aqui o mod. O Horizon Zero Dawn eu sei que usa o FSR1, né? Deixa eu abrir aqui onde está o executável do jogo, ó. Tem que ser sempre onde está o arquivo .exe aqui, que você abre o game. Então eu vou abrir aqui, né, Genéric. Vou pegar esse 200. Você joga aqui dentro. Eu não vou fazer isso que eu já fiz. Depois você volta, pega aqui o FSR3 Common, copia esses dois, joga pra aqui pra dentro. E você também vai precisar jogar o arquivo .optimal. Pega esses três arquivos e joga aqui dentro também. Pronto. Agora, aí você vai abrir o seu jogo e vai fechar ele. Depois que você abriu e fechou o jogo, aí você vai vir nesse arquivo aqui, ó. Fazer a configuração da NVIDIA. No Alan Wake não precisa, mas aqui é preciso, tá? NVIDIA Fake GPU. Alguns casos você habilita, outros não. E esse aqui você sempre tem que habilitar, tá? Pra você conseguir usar o DLSS sem que ocorra algum tipo de bug, né? Que é a mesma configuração que tem pra AMD, ó. Esse Wheelie Game DLSS é a mesma função, só que pra GTX, tá? Você vai vir nesse Fake, é... NVAP Result. E vai deixar sempre em True em alguns jogos, caso você queira usar o DLSS. Beleza? E é basicamente isso aqui. E aí, outra coisa que você tem que fazer, no horário Zero Dawn, no caso, você tem que habilitar o Enable Signature Override. Vai dar dois cliques, sim, ok, pra você conseguir usar o DLSS. Em alguns jogos você tem que fazer isso também. E, basicamente isso. O jogo tá pronto. Outra coisa, o horário Zero Dawn não abre com Rivatane. Então, vai ter que monitorar com o software da NVIDIA. Então, desabilita ele, eu já desabilitei aqui. E agora eu vou abrir o jogo. Bom, pessoal, eu já tô com o horário aqui. Preciso de ajuda. Eu vou habilitar o Overlay da NVIDIA, segurando o Alt R. E, como vocês podem ver ali, a gente tá pegando 80, 78 quadros. Vou mostrar pra vocês aqui as configurações. Ó, tô em Full HD com NVIDIA da LSS. Na 1650, preset do alto. Infelizmente, tem um bug da HUD. Eu sei que é difícil corrigir isso. Quem tá vendo aí, eu tô fazendo correções em alguns jogos de bug de HUD. E não é fácil. Mas eu acho que, né, o cara agora ele tem que focar nisso. É porque os mods estão lançando com uma coisinha ali e outra aqui, mas... O principal agora é melhorar esse bug de HUD. E no horário aqui tá bem feio, viu? Nossa. Então, só use mesmo por necessidade, cara. Se você tem placa fraca. E, às vezes, tem cara aí que tem uma 5700 XT, 2060 Super. Esse cara quer usar o mod. Cara, eu entendo que, às vezes, você quer rodar o jogo numa qualidade mais bonita e tal. Mas, infelizmente, enquanto o mod tá quebrado assim, só usa mesmo, cara. O cara aqui não tá conseguindo rodar o jogo com 60 FPS, né? Tá ali rodando os 20, 30. Enquanto ele tiver meio quebrado assim, não vale a pena. Mas é isso, pessoal. Em breve eu trago mais jogos aí. O mod mais atualizado vai tá pra vocês na descrição. E, alguns jogos eu já cheguei a trazer corrigido. Cara, nem usa. Deixa aquele mod lá, porque melhoria de FPS você não vai ter mais. Agora eu vou ver se com essa nova versão eu consigo fazer correções de mais jogos. Beleza? E é isso, pessoal. Vou indo nessa. Deixa o like. Dúvida, deixa nos comentários. Em breve mais testes aí com a 1650. Vou testar ela também no losses scale. Beleza? Vou indo nessa. Forte abraço. E fui!